Em meio à crise hídrica, algumas repartições públicas de São Paulo desenvolveram técnicas de economia e reaproveitamento de água. A torneira era assim, agora menos da metade da vazão de antes. O tempo de água corrente também diminuiu, de 60 para 10 segundos. A equipe de manutenção está percorrendo os banheiros dos 13 andares do prédio para regular tudo. Pela Câmara de Vereadores de São Paulo, passam 4 mil pessoas por dia. É preciso estar sempre limpando o chão, mas agora de um outro jeito. Não tem mais essa história de ficar lavando o banheiro todos os dias, a escada a gente passa pano cada 15 dias. Até para passar pano a frequência diminuiu? Sim, com certeza. Sempre varrer bem varrido, passar um pano se for preciso, mas com pouca água. A Câmara gasta mais ou menos 2 mil metros cúbicos por mês e nós pretendemos baixar isso para 1.600, 1.500 metros cúbicos, ou seja, uma economia de pelo menos 20%. De olhos vigilantes, nas paredes, no teto, eles percorrem os corredores das enfermarias. Essa equipe de encanadores do Hospital do Servidor Público foi treinada para encontrar vazamentos e uma pista logo aparece. Pode ser ar-condicionado, pode ser vapor, inclusive água, que é o principal que não pode ter, né? Então vamos ver. Nesse caso, só um aperto na emenda da tubulação resolveu o problema. Além disso, de planilha na mão, todo dia eles conferem os hidrômetros para detectar qualquer alteração no consumo. Cada monitor atende uma área do hospital e serve uma caixa, ok? Então se você já tem uma média diária daquele consumo, se você viu qualquer pico elevado, tá certo? Você já identifica que ali tem um problema. Revolução mesmo houve na área dos tanques de oxigênio e nitrogênio. Por causa da baixa temperatura na forma líquida das substâncias, acumula gelo na tubulação, que precisa ser retirado para garantir o fluxo constante. Antes o desgelo dos canos era feito assim, olha, com uma mangueira, água da rua e aí 4 mil litros de água iam embora nesse processo repetido três vezes por semana. Agora, um processo simples de captação acaba levando essa água para aqueles dois reservatórios ali. Então é essa mesma água que é usada toda vez que precisa desgelar os canos. Ou seja, o hospital eliminou o consumo de água para esse fim. O projeto de reuso é de autoria de um funcionário que se incomodou com tanto desperdício. Eu não aguentava ver aquele desperdício de água, água correndo calçada abaixo. Então nós idealizamos fazer, confinar essa água que é dispensada. E agora nós não estamos perdendo mais água nenhuma. Ainda está sobrando para fazer limpeza, limpar inclusive os reservatórios, os tanques. E todo o material que foi utilizado aqui é tudo reutilização. Cano, chuveiro, bomba, caixa d'água. Então não custou nada? Não, não teve desperdício.